Salve Itajaí, Sorocaba Tatuí, Itapetininga, Joane Filipe, Pelotas! Salve, Salve Tim Maia, Salve Botequeiros! Salve, 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 Sal Um lugar qualquer que não exista o pensamento em você Estava tanto de você Estava tanto de você Isso aí botequeiros! Bem-vindos a mais um Boteco dos Trailerandos! É isso aí! Sexta-feira, programa de botequeiro Sextou, né? Sextou, sextou, sextou! E vamos começar com os assuntos variáveis de hoje Vamos lá! Primeiro assunto Primeiro assunto Que a gente já, né? Já deu! Já demos a dica pra vocês Que foi o vencedor de melhor filme do Oscar de 2021 Nomadland! É isso aí! Quem viu? Já viu? Quem assistiu levanta a mão! Quem não viu ainda, agora mais ainda, né? Deixamos as dicas Se você não pegou o boteco que a gente deixou Volta os botecos atrás aí Eu não lembro que número foi, se vira aí E a gente deu a dica E a gente deu a dica do filme Nomadland E outra Agora já liberaram os cinemas, né? Dá pra assistir no cinema É isso aí! Se você não assistiu Pelo menos em São Paulo Eu acho inclusive Que no cinema Eu quero ir ao cinema Vou ver se eu convenço a Diana aí Pra gente pegar A telona, né? Porque acho que o lance é a telona Inclusive a Frances Se não me engano foi ela Não sei se foi a diretora ou ela No discurso falou Assistam esse filme Numa tela grande Eu não sei se vai ter um pouco de campanha também Porque elas sabem, né? Que o streaming tá Tá Bombando aí Eles querem Que o cinema Salas de cinema e tal Mas o filme tem Tem uma fotografia linda, né? É, é muito linda A fotografia do filme é maravilhosa E aí eu tirei umas informações aqui Pra passar aqui É o seguinte, né? Ele ganhou então Melhor filme Melhor direção E melhor atriz A Chloe Zhao Não sei se assim não Acho que é Chloe Zhao Que é a Diretora A diretriz do filme A diretora do filme Ela é a segunda mulher Na história do cinema A ganhar um Oscar De direção De direção Direção A primeira foi a Catherine Bigelow Em 2010 Com aquele filme Guerra ao terror Que é aquele filme Que trata lá dos americanos Do Iraque Que tem os caras Desarmam as bombas E aí explode um bom E mata o cara E aí tem toda aquela treta aí É um filme que acho que ainda deve dar pra assistir por aí É Foi a outra ganhadora do Oscar Na direção É A Frances McDormand Que ganhou Como melhor atriz Que é a protagonista Que é a protagonista Ela Na verdade É o terceiro Oscar dela Ela já Ganhou Ganhou Ela já havia Ganhado um Oscar Por Fargo Que é um filme famoso O Fargo Não é essa série Que tem na Netflix Tá Essa série que tem na Netflix Foi inspirada nesse filme Pra você saber É um filme policial Com um certo humor negro Que aliás também É a temática Do outro filme Que deu O segundo Oscar Pra ela Que é o O Fargo de 97 Né Bem antigo O filme E ela ganhou esse de 2018 Também de melhor atriz Com Aqui no Brasil Foi traduzido como Três anúncios Para um crime Que é Three Billboards Outside Ebbing Que na verdade Ebbing Que na verdade assim Também é um policial Meio Tem uns lances de humor Assim também Mas é mais Um pouco mais policial Do que de humor É Assim com o Fargo Também Mas É Some lá Não sei se você acha Que é a filha dela E aí a polícia Não faz nada E ela coloca E é uma cidade zica Pequeninha Nos Estados Unidos E ela coloca Três outdoors E aí faz aquele escândalo Né Porque aí Lógico que a polícia E os políticos Não querem que as pessoas Fiquem sabendo que eles Ou Não querem que eles Achem que eles não trabalham E tal E aí tem toda a história E ela começa a investigar Por conta própria Então tem essa Esse Esse Bote aí Isso em 2018 Em 1997 2018 E agora em 2021 Com Nomadland A Frances Levou aí O terceiro Oscar O terceiro Oscar Mas assim Eu achei Como direção Eu achei meio óbvio Não tem nada Como atuação dela Eu também não achei nada demais Assim muito ó Eu achei legal Achei boa A atuação dela Mas nada assim ó Eu acho que tem muito mais O aspecto de ressaltar Porque eu não sei se Todo mundo sabe O negócio do Oscar É o seguinte né Os caras eles Quem elege os filmes É o pessoal da própria indústria cinematográfica Então você tem voto dos funcionários Dos estúdios Você tem voto de tudo que é ator Você tem voto dos diretores Você tem voto do Então assim É meio que uma coisa fechada E aí o que que acontece Tem muito lobby né Então O que que acontece Os caras da indústria cinematográfica Que votam Eles não necessariamente Estão envolvidos Com aquele Com o filme Ou com algum concorrente Mas eles trabalham Na indústria Então o que que os caras fazem Eles mandam limusine Buscar pra pré-estreia Eles dão ingresso Sabe esse tipo de coisa Meio pra comprar o voto do cara É tudo assim Então quem tem mais grana Quem tem mais grana Pra pancar a campanha Para você ser eleito Pra você Primeiro Começa assim Depois pra você Concorrer ao Oscar Depois pra você Votar em quem ganha Então tem essa Esse papo de grana Também De marketing Toda uma questão aí Então não é sempre O melhor Que ganha Ah ganha o Oscar Então é o melhor Não tem as treta aí Que faz parte da história Da indústria Do cinema Não tô condenando nada Acho legal Acho divertido É um indicador De que o filme é bom Mas não necessariamente né Em todo caso Esse filme em particular O Nomadland Eu achei bastante interessante Não sei se é um filme pra Oscar Mas É um filme bonito Se não assistiu Assista E é isso né Mais algo a dizer sobre Nomadland? Não Então vamos Passar para assuntos correlatos Porque esse filme inspirou O tema de hoje Na verdade É Eu andei sapiando aí Uma porção de coisas relacionadas Aos nômades Ao Ao Arving Como se diz nos Estados Unidos né O arving É Ou seja O ato de praticar o caravanismo Lá E tropecei num site interessante Quer falar um pouco Diana? Fala aí sobre o Você quer representar Na categoria É um site que chama Arving Women Arving Então Women É plural né Www.rving.org É women É Arving Mulher Mulheres que só aceita mulheres, homem está fora, não pode se associar. Então são mulheres que viajam sozinhas, que muitas delas são aposentadas, outras em vias de, outras viajam só por gosto mesmo, mas viajam sozinhas ou com filhos, porque muitas são solteiras também. Tem gente que mora, tem gente que só passeia, faz parte das atividades eventuais. E as atividades deles são voltadas para mulheres, então eles fazem encontros durante o ano, onde tem palestra, tem um monte de atividades relacionadas às coisas femininas. E eles falam em fall, fall é no outono, eles fazem um grande evento reunindo todos os estados, eles fazem coisas mais locais e é um grande encontro. Aí eles convidam, eventualmente, até palestrantes masculinos. A gente achou lá, porque ela estava dando uma olhada no site. E tem assim, como é eminentemente feminino, elas avisam, eles, deve ser elas, os organizadores avisam o seguinte, falam assim, eventualmente a gente convida um palestrante homem também, então de vez em quando aparece um homem aí, só para você saber que... Interessante, ela foi fundada em 1991, essa associação, e eles têm mais de 2 mil membros. E tem alguns que viajam sozinhos, outros já formam grupos que estão sempre juntos, e sempre participando dos eventos, e compartilhando as experiências entre eles. E nesses grandes eventos, ela falou que nem todos vão de motorhome, mas aí fica em um hotel próximo, mas só para participar desse grande encontro. Isso é uma coisa que eu achei interessante, porque assim, os encontros que eu organizava lá para a BBC, que é a Associação de Veranjadores, eles também tinham esse caráter, porque assim, às vezes você pensa o seguinte, fala assim, ah, mas eu não tenho, eu não posso ir, é muito longe, eu não vou pegar o meu trailer para ir até não sei aonde. Então, eventualmente, se o evento... Se não tem que tirar? É, porque assim, normalmente, não existe essa preocupação dos organizadores, né? Mas deveria existir. Você fornece, você faz, por exemplo, procura um local onde tem uma cidade que tenha hotéis, pousadas, chalés no próprio campo, e você negocia para que quem tiver a fim de participar do encontro tenha um motorhome, tenha uma van, tenha um trailer, mas não pode necessariamente ir lá, ele possa ir. O pessoal não tem tempo, né? Não tem tempo. Porque leva tempo, você vai organizar. Ah, mas o motorhome está lá no Nordeste, eu vou lá para o Sul. Não, pega o avião, eu vou rapidinho. Pega o ônibus, pega o carro, não precisa puxar o trailer, mas ele pode participar das atividades desses encontros. Então, isso é feito lá, a gente fazia lá na BVC, isso aí, Associação dos Veranjadores, e eles fazem lá. Veleiro é pior ainda, né? Porque vai que o cara tem o veleiro lá no lago em Brasília, como é que ele vai? É, então, a gente pensava nisso. O encontro lá no ar que a gente fazia, tinha palestras, tinha atividades de workshops, oficinas, então, ensinava a mexer no motor de polpa, no motor diesel, o cara fazia palestras sobre como ele foi e deu a volta ao mundo, como ele subiu a costa, as manhas, isso, daquilo, regulagem de vela, coisas interessantes para aquela comunidade, né? E é o que eles fazem aqui, mas voltado para mulheres. Então, eles ensinam um monte de dicas, um monte de coisa, fazer manutenção, do arvindelas, fazer milhares de coisas, né? E dando suporte, né? E eles têm suporte via e-mail, via WhatsApp, então, se alguém está com um problema, ah, aconteceu não sei o que, o que eu faço? Eles têm suporte também entre o pessoal do grupo, né? É bem legal. E tem uma coisa que, assim, você tem as regionais também, né? Que é uma coisa que a gente tinha também. Então, você tem atividades, por exemplo, o encontro nacional é um encontro nacional. Todo mundo vai ser tal dia, tal lugar, de lugar de antecedência, o cara se prepara e vai, participa. Mas tem os passeios regionais, então, o pessoal lá do sul, então, os estados lá, por exemplo, né? Se fosse no nosso caso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Faz lá um passeio entre eles, lá, o solo nordeste, o solo do... E aí, no anual, junta todos juntos, né? Então, isso é uma coisa... Eles têm de fim de semana, né? Todo fim de semana, eles têm o que eles chamam de raliz, né? É, que eles saem com o árvore. É, vamos lá cá, pessoal, vamos lá no campo e tal, vamos lá. Ah, entra todo mundo lá cheio, faz aquela fogueira, faz um churrasco, bate um papo e tal, confraterniza, né? É, os nossos BQQ, né? Vai quem quer. É, os BQQ, os famosos BQQ. Até porque quem não quer, não vai, né? Não sei, eu nunca entendi isso. Ah, mas é engraçadinho, velho. É. Então é isso. Muito bem. Falando tudo, né? Acho que sim, da mulherada. Mulherada, check. Mulherada. É, falta a mulherada tomar coragem, né? E começar a puxar trailer, né? Falta, 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 mas esse ano vai ser o outro. Tem poucas, né? Tem poucas que puxam. Tem poucas, mas assim, no caso da maioria, não sei o que vocês vão achar, hein? Eu acho que talvez seja, talvez uma influência do marido, alguma coisa assim. Não sei se há estímulo. No nosso caso, é você que não quer. Porque seria, pra mim, uma bênção se eu pudesse dirigir, né? Dividir 10 horas de estrada com alguém, né? Todo caso. Tem que ter um medinho, né? Eu vou superar esse medinho, calma. Vou fazer campanha, gente. Fazer campanha. Bom, outro assunto que eu separei, eu achei interessante, é o seguinte. notícias do mercado, né? Do mercado de caravanismo. A Dometic, que é famosa mais pelos coolers e geladeiras. Bom, na verdade, se você entrar no site do Dometic, tem um monte de produtos. Tem, tem, né? Os todos, os... Tem, né? Motor, todo elétrico, tem. Fechamento, barco. Enfim, é um pool de produtos. Eles compraram a Valterra. A Valterra também é uma outra empresa. Grande. Grande. Para vocês terem uma ideia, a maioria dessas válvulas de caixa negra e de esgoto, com caixa negra e esgoto é a mesma coisa, né? Caixa cinza. Eles são Valterra e tal. Então, também é uma outra empresa que tem e tem outros produtos que eles comercializam também. E a Dometic comprou a Valterra, que agora vai ser uma... Uma coisa só para vocês terem uma ideia, só em 2020, só em 2020, com a pandemia ferrada, a Valterra vendeu 94 milhões de dólares. A sua Valterra. que representa aí 12% de crescimento nas vendas em relação a 2019. Então, assim, 94 bilhões é uma empresinha que já seria legal se alguém me desse. Tava de bom tamanho, né? Tava de bom, não sei nem se eu ia ter competência para administrar uma empresa de ações, então, no caso, eu contratava alguém que houvesse. E aí a Dometic comprou. Então, só uma curiosidade, para vocês saberem, daqui a pouco vocês vão comprar a Valvula de esgoto. Dometic. Marca Dometic. É isso aí. Bom, o que mais? Consequências do desenvolvimento do caravanismo na Europa, nos Estados Unidos. Na verdade, é tipo um aumento em função da pandemia, né? Não foi, assim, não um desenvolvimento normal, eu acho. Não, então, tudo bem, mas assim, não, eu acho que é. Acredito que uma parte desse... Foi um bom por conta da pandemia. É, tem sido por conta da pandemia, mas o que as notícias daqui são, assim, são as consequências desse boom, né? Porque, assim, a gente sempre pensa no lado positivo, né? Ah, que legal, aumentou, vai ter mais gente, ah, que jóia, está se desenvolvendo. Como a gente tem trazido as notícias aqui, né? É, mas aqui no Brasil ainda está pequeno, né? Então, o desenvolvimento aqui é... Não, tudo bem. Tem bastante espaço, né? Mas as consequências, elas não são só positivas, né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma série de problemas em relação ao acúmulo, ao uso, ao mau uso, né? Porque a gente acha também que é só aqui no Brasil que as pessoas despejam esgoto e caixa cinza em locais inapropriados, né? Existem muitos traileristas, carabinistas, né? Motorhome, vans e tal, que eles realmente moram. Existem muitos que passeiam. Então, por exemplo, a história do Nomadland lá, né? Que eu acho que também, na verdade, o filme, ele é um retrato um pouco desse boom também, né? Desse dia a dia, desse aumento de pessoas morando a bordo. É que nos Estados Unidos é diferente. A questão de morar a bordo de um RV lá é... Que nem a moça fala, só que é houseless, né? Que ele não tem condições de manter uma casa. Então, eles compram um RV porque o RV, para a manutenção, é muito mais barato do que manter uma casa. É, muito mais barato um RV do que uma casa. Claro. Na casa, o cara se divida muitos anos para pagar. E o RV, ele pega, troca lá uma grana, pega, compra e vai morar. Então, assim, muitos moradores, talvez, eu não sei se a maioria, eu arriscaria dizer que a maioria, eles são, vamos dizer, mais empobrecidos, né? Uma condição financeira um pouco pior do que os que só passeiam. Então, esses dois aspectos, né? Tanto os que moram a bordo, quanto os que só passeiam, têm aumentado muito e esse aumento tem causado problemas, especialmente na Inglaterra, no Reino Unido e na adjacência, aquela região toda, algumas ilhas ali, do Canal do Mancho, Jersey, né? É Jersey, né? Que chama a ilha? Jersey. 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 Não, Jersey é Estados Unidos, né? Não sei se o sotaque inglês é esse. Mas assim, você tem, então, por exemplo, em Jersey, deixa eu conferir aqui, se eu não estou falando besteira, né? É, ilha de Jersey. Na ilha de Jersey, na Escócia, em Devon, na Inglaterra, você tem, por exemplo, problemas com pessoas que estacionam e dormem. Jersey é uma ilha turística, então tem muito afluxo, como se fosse uma ilhabela aqui no Brasil, por exemplo. Então tem muita gente que vai para lá e fica dois, três, quatro, cinco dias e estaciona, e a ilha é uma coisica, né? Estaciona, não é permitido estacionar. Então pega aquele ponto turístico e top, tem fotos, você procura na internet, que tem dezenas de vans ali, não é parado, onde não se poderia parar, porque é um local de estacionamento de carro para os outros turistas, né? Também. Então começa a discussão política e lá eles estão tentando resolver, então os moradores e alguns políticos se sentem incomodados, alguns negociantes se sentem incomodados. Aí não é pessoal que está visitando, é pessoal que está morando lá, né? Também. Mas mesmo visitando, fica mais tempo e fica em lugar errado. E acaba deixando lixo, acaba despejando, porque você imagina, o cara vai com uma van pequena para ficar cinco, seis dias, ele abre a água dele ali e despeja aquele negócio ali. Então alguns políticos e alguns comerciantes estão incomodados, outros estão tentando resolver de uma maneira preservar o turismo, mas colocar regras. Então isso está em uma discussão complexa lá na ilha de Jersey. Já na Escócia, por exemplo, você tem problemas, porque a Escócia, você tem os highlands lá, os locais mais montanhosos e bonitos e turísticos, você tem estradinhas que são picadas de terra. E os caras chegam naquele perto lá dos castelos e dos pontos turísticos que estacionam lá e ninguém mais passa. Porque a estradinha que é mal passa um carro e o cara simplesmente para ali, deixa uma roda para dentro, uma roda para fora e ali tem mato, ali tem pedra, o cara não consegue passar. Eles estão tendo esse tipo de problema também. Então está uma briga lá na regulamentação, além de deixar, não é só aqui, lá também tem neguinho que deixa lixo. E aí você imagina, como é que é a visão dele, já é outra, mais apurada em relação a esse tipo de atitude e eles caem de pau e caem matando. Com razão, só que lá a discussão é complicada. Em Devon, a Inglaterra também. Então, agora, existem políticos que estão tentando resolver isso. Tem um distrito lá no norte da Inglaterra, se chama Lake District, é o distrito do lago, que fica bem no norte da Inglaterra lá, que ele fez um código de conduta. São coisas básicas. Eu até notei aqui quais são os códigos de conduta dele. Mas é tipo assim, não atravancar a estrada de terra, não descartar resíduos em locais não adequados, reservar locais públicos onde é permitido ficar. Você tem que reservar o local. Então é permitido ficar, é permitido ficar, mas você tem que pedir uma autorização, dizer quantos dias você vai ficar, tem um certo dia, um X dia você pode ficar, mais que isso não, você não precisa desocupar. Então está normatizando para depois poder cobrar, o que eu acho que é legal. Ou se você deixou o lixo, você vai levar a multa, você está proibido, você não pode mais voltar aqui. E é legal porque essa coisa de reservar tantos dias, você dá espaço para outras pessoas também. O cara chega lá e fica uma determinada. nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, problemas do seguinte tipo, essas pessoas que moram a bordo, elas pagam, elas têm lá uma aposentadoria, um dinheiro que elas recebem, uma coisa assim, elas pagam o camping para poder ficar e morar naquele camping. E aí o que acontece? Existem alguns campings em cidades pequenas e turísticas também, cujos moradores e alguns políticos acham que isso meio que enfeia a cidade, meio que eles não devem estar lá. Que o camping está ferindo às vezes porque o camping, teoricamente, pela lei de saneamento, é um lugar que não é residencial. Então é para ficar um tempo e sair embora. E aí o dono do camping está falando, não, mas se a gente não tiver esse tipo de morador, a gente não tem como se sustentar. Então tem uma briga para tirar os caras. E quem são os caras? É o tiozão que está com câncer, que tem 85 anos, é a tiazona que não tem mais parente nenhum, não tem ele, é o Nebeira, é o outro cara. Então chega a ser um problema social, complexo que esse boom está causando. tudo é ele. Não adianta simplesmente querer jogar os caras para fora, não vai resolver. Mas é um problema que eles têm lá. São problemas que advêm, que às vezes a gente não tem ideia, não pensa. e acho que de certa forma, um pouco sutilmente, o Nômade Land toca nisso. É, eu adianto um pouco esse assunto. Mas assim, é mais sutil do que poderia ser. O filme é simples, se fosse realmente fazer uma crítica, deveria ser um pouco mais contundente, embora ele seja baseado num livro, mas a dona ganhadora do Oscar. A chinesa, a chinesa. A chinesa do Cloy. Podia ter caprichado mais na visão, em todo caso. Outra coisa, por exemplo, o sindicato nos Estados Unidos, o maior sindicato que tem lá, que é o Unite, ele já criou uma coalizão chamada Action Amazon para poder. Eu não sei se por consequência, porque como o filme está em voga e botou a Amazon em evidência, o sindicato foi lá e aproveitou para ir lá e tirar uma casquinha também. Então assim, existe uma briga lá, eles estão tentando fazer com que exista um sindicato, um braço do sindicato dentro da Amazon para defender os trabalhadores lá. Então eles alegam que a Amazon, segundo eles, há relatos que a Amazon, abre aspas, há relatos que a Amazon intimidou e obrigou trabalhadores a participar de reuniões e de propaganda anti-sindical. Os ativistas do Action Amazon desenrolaram um banner gigante em frente à catedral de Exeter, Exeter, não sei se é essa pronúncia, Exeter, 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 uma cidade da Inglaterra para marcar o lançamento da campanha nacional. É o principal sindicato da Inglaterra. Ele abriu uma linha direta de denúncias de irregularidades para os trabalhadores da Amazon e a campanha está exigindo um novo acordo para os trabalhadores da Amazon, incluindo um sindicato e uma maior participação nos lucros da empresa. É coisa de sindicato, eles estão lá brigando, a gente não sabe a realidade deles, a gente sabe a realidade nossa, dos nossos sindicatos e a confuseira que é aqui. E a Amazon obviamente está refutando essas acusações. Ela alega que dobrou, o sindicato alega que a Amazon dobrou seus lucros de 2019 para 2020 e oferece condições inadequadas de trabalho enquanto há aí já a Amazon. Ela diz que oferece excelentes salários, benefícios e oportunidades em um ambiente de trabalho seguro e moderno. Ela não vai entrar na discussão se, assim, na minha opinião a empresa paga o que ela quer pagar e o funcionário assica ou não. Ah, ele teve um lucro de 200% e daí? Eu não sou obrigado a aumentar 200% do salário. Agora, isso é diferente das condições de trabalho, periculosidade, etc. E a Amazon alega que os salários são competitivos e eles começam em 9,70 libras ou 10,80. Então, eu fiz um o que seria isso? Aí vocês podem também dar uma pensada aí. Porque eu pensei assim, bom, quanto é vamos pegar 9,70, 10,80 libras? 10 libras. Facilita as contas. Facilita as contas. Eles pagam isso por hora. Quanto é uma libra? Quanto é uma libra? 7,60 reais. Então, 70 reais por hora. 76. 76 reais por hora. Dependendo da localização, encorajamos qualquer pessoa a comparar isso com os salários e benefícios oferecidos por outros varejistas. Então, eu pensei assim, bom, quanto será o custo de vida? Porque também não adianta você falar assim, ah, eu pago 76 reais por hora, o cara pode trabalhar lá 8 horas por dia, às vezes... A gente chegou à conclusão que ele ganhava mais de 10 mil reais por mês, né? Se ele trabalhasse enfim, assim vocês virem as contas aí. Vamos porque ele trabalha 8 horas por dia ganhando 76 reais, né? Então, dá uma grana aí. Aí eu pensei assim, bom, deixa eu ver quanto custa as coisas lá na Inglaterra. E aí eu fiz uma pequena pesquisa que é a seguinte, meus queridos tremeranos do Tequeiros. Um litro de leite custa 90 centavos de libra. Um quilo de arroz dá 1,10 libras, você tem a calculadora? Abre a calculadora e ele está aberto o seu celular. Uma dúzia de ovos. 1,9... Vezes 7 é quanto? Que é a libra? 7,6. 7,6 vezes 0,9 que é 1 litro de leite. Não, eu comecei com o arroz. Não. O que eu comecei? Não sei. 7,6. Vezes... 0,9. 6,84. Então, o leite custa 6,84. Aqui está quanto? 3 e pouco, é o dobro do que a gente paga aqui. É o dobro, o leite é o dobro. Um quilo de arroz, 1,10 libras de libra. 1,10 vezes 7,6. 8,36. Um quilo de arroz, 8,36. É um pouquinho mais caro do que aquilo. Aqui que ela parece que eu acho, 5,6. O horário dos cachorros latidos, porque nessa hora o pessoal passeia com os cachorros aí no condomínio, então a cachorrada fica toda oriçada. O meu cachorro, meu cachorro, o Luizinha, tem 78 cachorros e cada vez que passam aí na frente ficam dois. Uma dúzia de ovos, 14 reais, 1,95 libras. Quanto aqui é 12 de ovos? Está caro? 12 de ovos também. A gente compra. Tá. O ovo normal tem uma faixa de 6 reais, o ovo caipira, tal, você compra por 10, 11. Um quilo de batatas, 1,14 libras. 1,14 vezes 7,6. 8,66. A batata aqui está 6, 6 e pouco. Está ali a batata. A batata está mais ou menos a mesma coisa. A inglês come batata para caramba. Porque eu falei, quanto custa o feijão? Não tem. Não tem feijão. Não achei feijão. Meio quilo de carne morida, 3,4 libras. 25 reais, meio quilo de carne, 50 reais por quilo, dá uma picanha, né? 50 a qual o quilo dá uma picanha. Está caro, então, né? Porque ninguém come picanha morida, amor. Não, mas você vê o patinho aqui, está com 40 pau também, né? Não, quase. Não sei porque a gente parou de comer carne, então ele está meio por fora. Escreve aí embaixo. Não acho que o patinho custa o preço da picanha, em todo caso. Filé de frango, esse é caro. Um quilo de filé de frango, 6,50 libras. 50 pau um quilo de filé de frango. Aqui você paga 10 reais. Então, vocês veem que tudo é mais caro, né? Papel higiênico, 16 unidades, marca do supermercado. 5 libras. 38 reais. Quantos? 16. Mais de 2 reais o rolo. Está caro. Aqui a gente paga 1,14, 1,20, 1,30, dependendo do rolo, né? Dependendo do carinho que você queira. Agora, o mais importante de tudo, cerveja nacional, meio litro, 1,80 libras. 13 reais, meio litro de cerveja inglesa. Está barato. Meio litro de cerveja, 13 reais, 13 reais é uma garrafinha de cerveja tradicional de 270. Metade. Está o dobro aqui. Então, assim, o custo de vida é maior, mas faça aí, faça aí. Vamos fazer as contas aqui rapidinho. 76 vezes 8, vezes 5, dias por semana, vezes 4 semanas e meia por mês. 13 mil reais. 13 mil. Quem ganha 13 mil reais? Não, 13 mil reais. Não, tudo bem, mas que o custo de vida, eu acho que não chega ao dobro, mas que chegasse ao dobro, você está falando de um salário aí de 6.500, 7 mil reais. aqui no Brasil. Comparante, equivalente aqui. Então, assim, mas tem um trabalho não qualificado, né? Não sei. Não exige. É, uma formação, uma diversidade, alguma coisa assim, então, assim, tá bom demais. Enfim. Esses são os dados aí, vocês julguem também, né? Nós temos a nossa opinião, a gente, acho que assim, você começa a entrar em assuntos polêmicos, polêmicos, políticos e tal, a coisa vai longe. Não é que boteca é para isso, não, em todo caso. É para discutir política, futebol e religião. para isso que serve boteca. Tirando, só não pode falar mal de São Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial. Cada um com uma libertadoras, tá? Fique bem claro. Muito bem, agora nós vamos falar dos... Participação dos nossos... Participação dos nossos... Trilheranos Botequeiros. Pablo Alcolea. No Panto. Alcolea ou Alcoleira, não sei. Olá, Trilheranos, gostaria que vocês falassem sobre os aplicativos e suas características para trilherar pelo Brasil. Onde estacionar, campings, etc. Forte abraço. Muito bem, nós usamos basicamente o... Ioverlander e o Viva Sobre Almas. Por quê? Porque são os dois... Que estão melhor estruturados e mais complexos. Isso, e são mais... de melhor usabilidade, vamos dizer assim. Qual a diferença? Nós temos um vídeo sobre o Ioverlander, passo a passo, mostrando tela por tela, função por função. A dificuldade do Ioverlander, talvez seja porque ele é em inglês. Então, muitas pessoas se assustam porque não sabem inglês ou têm alguma dificuldade em inglês. Porém, todavia, contudo, entretanto, ele é muito intuitivo e ele é muito parecido com os outros outlets. Você abre um mapa, aquele mapa te abre um monte de pontos, cada ponto é um camping e ou serviços. no caso do Ioverlander, ele tem muito mais informações do que o Viva Sobre Rodas, por exemplo, do que outros nacionais. Porém, o Viva Sobre Rodas, ele é bastante interessante no seguinte aspecto. Primeiro, ele é em português. Muitos dos pontos são os mesmos, embora não tenha tantos quanto o Ioverlander. O Ioverlander, ele se preocupa também em pontos de wire, de pontos de poste de gasolina, mecânico, avisos do tipo, tem um foco de cólera, lá tem muito assalto, então, ele tem esse tipo de possibilidade de aviso. Os dois são interativos, mas o Viva Sobre Rodas, ele tem o filtro da pessoa que administra. Você não pode você colocar a informação direto no Ioverlander, você pode. Então, isso tem o pró e o contra. Na verdade, é mais pró, eu acho, porque a pessoa dá uma olhada e ela te pede, ó, então, tem foto, não tem foto, às vezes ela vai lá e tira, pega a foto do próprio Google para complementar suas informações, então, tem uma certa filtragem, não sei se é exatamente uma conferência, mas dá uma checada, eu acho que isso é legal. No Ioverlander não, é seco e grosso, às vezes você tem lá, alguém fala que tem um campo, você chega lá, não tem mais o campo, porque a informação que está lá é velha e ninguém foi lá. Então, tem informação de 2012, tinha campo em 2012, mas 2021 não tem mais e ninguém mais foi lá para dizer, olha, não tem mais esse campo e fica lá a informação dela. Então, você tem esse problema, você tem uma gama muito maior, mas as informações, assim, são confiáveis até a página 2. São os que nós usamos, além do Google Maps e do mapa de papel. tem outros, mas o que vale? Esses applets, eles servem como um guia, nunca confie cegamente nas informações que você encontra no applet. É, confia. Se você tiver algum acesso a um telefone desse local que você pretende ficar, liga, né? Ah, vocês estão aceitando, está aberto, não está, porque tem alguns que funcionam em temporada e tal, e acaba, a gente não tendo esse acesso. A gente chegou aí, no lugar lá que... Algumas vezes. Algumas vezes, é. Em alguns lugares. Em alguns lugares que não era mais, fechou, o outro arrendou para não sei quem, não é mais câmbio, virou não sei quem de futebol, ah, se quisesse parar lá na quadra, mas não tinha estrutura de câmbio, né? Então, vale sempre o bom senso, né? De checar antes, se for possível, e o segundo, a segunda dica nossa é alume sempre um backup. Ou seja, se você chegou lá, não é mais, não dá para ficar lá, tenha sempre uma alternativa, um posto que seja, uma pousada, algo que você tenha, né? Como chegar, caso esse local que você escolheu esteja lá. Em resumo, a preparação, se começa, é como no marco, né? Tem um ditado famoso do pessoal da vela que diz o seguinte, que aliás, provém da marinha, do Brasil. Quem vai ao mar, a via se enterra. Ou seja, quem vai sair de barco tem que se preparar antes de se enterra. Então, a preparação da viagem com o trailer começa exatamente na sua casa na preparação, fazendo o levantamento de trajetos, alternativas, todos os problemas, alternativas de estrada, alternativas de locais, e tal, 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 tal. Então, é legal. Então, assim, são esses, o papo, que a gente usa. a gente tem um vídeo sobre a Everlanda, mas os dois são legais. E a gente sempre consulta os dois. Às vezes, a mesma informação em um e outro, às vezes um tem, o outro não tem. Então, são esses dois aí. Aconselho a assistir o vídeo lá da gente sobre a Everlanda e baixar também o Viva Sobre Rondas. Próximo. Eduardo Miranda. Eduardo Miranda. Boteco para variar de altíssimo gabarito. Obrigada, Eduardo. Legal. Preços de veículos recreativos no Brasil impraticáveis para a maioria da população. Salário mínimo na Europa por volta de 1.500 euros e um bom trailer por volta de 16 a 20 mil euros. No Brasil, um desses por volta de 130 mil. Lá, de 10 a 16 salários daqui a 130 salários. É mole? E a sua opinião? Então, o negócio é o seguinte, se você fizer a conta, na verdade, eu não sei se você fez e quis dizer isso e eu não entendi ou você não soube explicar ou eu não entendi, enfim, mas se você pegar o euro a 6,60, que é mais ou menos o que ele está, e você multiplicar aí pelos seus 1.500 euros de um bom trailer, não, o salário mínimo é 1.500 euros. Um bom trailer na Europa por volta de 16 a 20 mil euros, se você pegar esse e multiplicar por 160, você vai chegar a 130 mil. Aqui no Brasil. O problema é que esse trailer que você compra lá por 130 mil reais em euros, você não consegue comprar aqui, por quê? porque custa 60, 70% para você trazer de imposto. Então, você imagina o seguinte, o cara vai ter que fazer a negociação com uma revenda de lá. Isso não é de graça. É o custo do transporte. Você vai ter que ir lá na loja, você vai ter que conversar com o cara, apertar a mão, ele vai querer saber para quem ele está dando a representação, que país é esse, que estrutura você tem, etc, etc, etc. Então, isso é um investimento pesado. Depois, você vai ter que fazer a compra disso aí. Se você for comprar só quando você vender, você vai ter um gap aí de, sei lá, quantos meses. Aí, você não vai mais vender, porque você vai ficar com a fama daquele cara que, ah, para comprar lá, o cara tem que esperar seis meses para receber. Depois, você tem que receber isso dentro de um container no navio, você tem que ir lá buscar no porto, que em geral é Vitória, porque é onde a importação, as taxas são mais baratas, né? Então, ou o Paranaguá, mas acho que Vitória está mais vantajosa nesse sentido. Aí, você chega no porto, você precisa levar, você não vai importar um, porque o custo para se diluir, você vai importar meia dúzia. Aí, você vai ter que transportar esses trecos. Primeiro, você precisa montar, porque eles vêm sempre desmontados, eles não vêm nacionalizados, eles não vêm com... Não, o sistema nacionalizado é outro par. É bom, tudo bem, mas eles vêm desmontados, eles vêm sem os pneus, eles vêm sem a biquíria, eles vêm sem o todo, eles vêm sem tudo meio só para socar, ali para caber no contêiner. Aí, você precisa arrancar aquilo tudo, meio que montar ele no porto, depois você precisa botar em cima de uma plataforma, nem que você coloque em uma plataforma, outra raste, outra enfim, mas você precisa transportar eles para o seu local de venda, e aí depois você vai fazer uma nacionalização, você vai botar um transformador bivote, porque lá não tem a transição. com as normas de trânsito brasileiras, você tem que colocar pisca de um jeito, não sei o que, tudo. Desivinha, tudo que é curto com as normas brasileiras. A adaptação do tijão de gás, que é o registro local, com o tijão de 13 quilos, que é o que se usa aqui, lá não se usa, tá, 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 tá. Bom, tudo isso é custo, mais os impostos, mais você manter o funcionário, e aí você não vai trabalhar de graça, você precisa botar um lucro em cima. Então, óbvio, se sair pelo dobro já está baixo. Então, isso a gente está falando dos trailers importados, os fabricados aqui, eles também têm esse custo, porque o Brasil não tem todos os equipamentos que são colocados no trailer. você botar o freio elétrico não existe no Brasil. Você vai colocar as partes, janela, gaiuta, essas coisas, tudo não existe no Brasil, tem que trazer tudo de fora. Então, isso é o custo. Existe, mas, assim, o público não quer. Você chega lá, você fala assim, ah, mas essa janela, eu quero do Betique, eu quero Valterra, eu quero isso aqui lá, eu quero do bom e do melhor, e quero pagar barato. Então, assim, não dá, né? Isso é um pouco de incoerência. Às vezes, o desconhecimento da pessoa faz com que ela ache caro. Essa é uma coisa interessante, eu não sei se a gente já fez um vídeo sobre isso, eu tinha um roteiro sobre isso, sobre o que é caro, o que é barato. Eu acho que o caro, tem dois tipos de caro para mim. Tem aquilo que eu não tenho dinheiro para comprar. Então, se o cara chegar com uma Lamborghini aqui na minha porta, valeu, fazer um precinho, não adianta, eu não tenho dinheiro, para mim isso é caro. e o outro cara é aquele que não vale. O que cobra? Você vai vender uma, sei lá, um carrinho de rolemã por 35 mil reais, não vale. Para mim não vale. Mas nem que seja feito de ouro, entendeu? De ouro talvez. É um carrinho de rolemã, caramba. Então, acho que assim, o brasileiro, ele está um pouco mal acostumado, no sentido dele, achar que os custos das coisas, o preço das coisas, tem que saber qual que cabe no bolso dele. Não é assim, infelizmente. Tem coisa que dá para você ter, tem que levar para você ter. Agora, tem coisa que é cara porque se cobra muito, ou seja, cai naquilo lá. Eu acho que não vale. que é o outro do cara. Você não é assim, olha, para mim não dá para pagar esse preço por esse negócio. Eu acho que, mas você tem que analisar o que tem por trás. Então, o custo Brasil, de você ter um imposto, de você não ter um funcionário, você adota um familiar quando você registra um funcionário. Você tem que, sabe, pagar isso, pagar aquilo, é décimo terceiro, é fundo de garantia, imposto, o governo, é multa, quando manda embora, é, sabe, é um absurdo. Você vai nos Estados Unidos, por que tem essas fábricas lá? Porque o cara fala, você quer trabalhar comigo? Beleza, a gente paga x dólares por hora, você começa amanhã. Beleza, o cara faltou dois dias, não precisa vir mais, você vai ir embora. Acabou. Não tem ar, porque o sindicato, porque o custo, porque o décimo terceiro, o proporcional, porque o... Férias, licença maternidade, não, acabou, você quer ter filho? Beleza, então sai, para de trabalhar, vai ter seu filho. Quando você tiver seu filho, volta, você quer trabalhar grávida, depois você volta, depois você continua trabalhando. tem esse papo de adotar uma pessoa e esse custo está tudo embutido, isso só de funcionário. Fora todos os impostos, encargos, ICMS, ISS, outros... Fiz, como fiz, né? Entendeu? E essa coisa lá toda, que você depois ainda precisa, quando você consegue ganhar o seu dinheiro só, você ainda precisa pagar imposto de renda em cima de tudo aquilo que você já paga no imposto. Então, é um país complicado para você empresariar, para você ter esse tipo de coisa e botar no mercado um produto. É muito, muito caro mesmo, né? E aí, enfim, eu acho que o julgamento é da pessoa que vai comprar. O cara, se ele faz, se ele acha que ele vai arcar com tudo isso, o empresário, ele vai vender, fabricar e vender o trailer dele, e ele acha que vale a pena, beleza, aí você vai lá e você julga, fala assim, olha, esse trailer eu acho legal, acho que e o outro lá, como é que é? Tem esse, tem aquele, tem aquele outro, quanto custa esse, quanto custa aquele, e você vai fazer a sua avaliação e comprar ou não. Então, agora, para resumir, o que eu acho que você quer saber, se eu acho que os trailers são caros do Brasil, eu acho que os trailers são caros do Brasil. Eu acho que eles são muito caros. Eu acho que, por conta de tudo isso que a gente falou, eu acho que para o caravanista, não se desenvolver, precisaria de incentivo do governo, precisaria de uma margem de lucro boa para o empresário, precisaria de menos imposto, e a gente precisaria ter mais dinheiro no bolso para comprar. É, obrigado. É isso aí. Salves. Finalmente, o salves aí. Odair Silvério da Silva. Maurício de Souza. Não é o desenhista, eu creio. Vandelei Oliveira Souza. Será que é o nome de Maurício? Eu acho que não. Não, é Souza com Z, outra com S. Ah, tá. Não, beleza. Então, não é. Luiz Carlos Alves, Karina Casabona. Ah, peraí, a Karina, depois a gente volta lá, a Miriam, que assinou o recado com o Mimi, então não estou forçando a atividade, ela que assinou assim, a Mimi disse assim, Olá, sou mãe da Karina, vou revelar um segredo. Segura aí, Karina. A Karina toca piano, poderia alegrar o boteco, o que vocês acham? Manda, Karina. Ó, Karina, grava aí um trechinho, alguma coisa, grava uma música, escolhe uma música legal aí, que você curte tocar, que você sabe. Ó, sim, você grava sozinha, sem ninguém te olhando. Isso, grava no celular, depois manda pra gente. É isso aí. Manda lá pelo e-mail, trailerando por aí, arroba gmail.com, pra gente botar aí, o boteco. Guilherme Vidal, Arthur Félix, boa noite, de tanto ouvir você falar de pomeró, de joelho de porco, não resisti, estou aqui. Aê! Então, você sentiu como é que é o bagulho, não é, não é? Você sentiu que o joelho de porco defumado, do frigorzinho, gente, é o seguinte, é um joelho de porco que é isto aqui, eu não sei se aquilo é porco ou se é um porco espacial, porque o joelho dos caras é esse aqui. Aí, eles têm uma uma serra de fita e eles cortam isso em bife, você pode comer inteiro se você quiser, mas eles cortam isso em bife, se você quiser, você come cru, porque aquilo é um presunto, é uma coisa maravilhosa. você quiser grelhar na chapa, nossa, na chumasqueira, olha, dá uma água na boca aqui. Parou. Nana KG, cheguei atrasada, mas cheguei, estamos aqui numa turminha, curtindo o friozinho de Curitiba, tomando vinho, comendo pinhão e assistindo vocês, isso aí. Nossa, pinhão, lembra? Quando é que a gente comeu pinhão? Em, 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 fica ali na ponta, perto do Jurelê, um pouquinho, quase em frente, um pouquinho do lado do Jurelê, e a gente saiu, dá uma passeadinha à noite, e tal, para curtir o friozinho e tal, e tinha uma barraquinha, e o pessoal vendendo lá o, pinhão, pinhão, pinhão e uma taça de vinho, um copo de vinho. Não, era, ele chama de quentão lá. Ah, é quentão. Mas o quentão lá no sul, é vinho quente aqui, o nosso vinho quente aqui na, São Paulo e região. Então, aquele, é o vinho que ele é, né, coloca fruta, cravo, canela, férias e tal, e faz o vinho quente. E lá, ele chama de quentão. Então, a gente pegou uma caneca de quentão, que é o vinho quente, e, hum, uma bacia de pinhão, e sentou ali. É bacia mesmo que eles vêm, eles põem baciazinhas. Uma coisa de barro, sentou ali na beira da rua. Nossa, que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E, foram salves, né? Isso aí. É isso? É isso. Gente, obrigado pela presença. Valeu por mais essa sexta-feira com a gente. E, se você não é inscrito lá no nosso Instagram, arroba trailerão, inscreva-se lá. Tem sempre umas coisas legais também. O nosso canal também, né? Quem não é inscrito, quem está só de hoje aqui sem se inscrever, por favor, né? Boa show de paraquedas aí. Se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, curte os nossos vídeos. Toda quarta-feira tem vídeo de viagem. Nós estamos indo para o Jalapão. Essas alturas do campeonato, nós estamos ali na... Saindo da... Da chapada. Chapada. Dos viadeiros. E chegando no Jalapão. Então, semana que vem, já acredito que já comece a chegada no Jalapão, na cidade de Ponte Alta do Tocantins. E daí pra frente vai ter bastante Jalapão, que é muito legal, uma viagem lindíssima. Vale a pena você fazer. Dá uma olhada no esquema que a gente fez. A gente não foi para o trailer, a gente deixou lá. Não tem condição de fazer com o trailer, viu gente? Não tem condição. Não tem condição de fazer nem com o carro. Seu carro vai ser destruído. Mas aí eu não vou dar spoiler. Vocês vão dar uma olhada lá no vídeo, vão assistir. E é isso, né? E aí, o que a gente está fazendo também é colocar os nossos vídeos, como os vídeos do Boteco estão ficando mais longos, eu tenho feito os cortes, vocês devem ter visto, a gente separa por tema, e aí coloca nos outros dias da semana, se a pessoa estiver interessada em rever, ou de repente não deu tempo, vê só aquele assunto, você assiste só aquele vídeo menor, aqueles drops. Drops. Vai ficar mais legal do que corte, né? Corte já é modinha. Drops também é legal. Não vai continuar corte, porque corte está na modinha. Então, vamos aproveitar. É isso aí, gente. Saúde. Um brinde a vocês. Grande abraço. É, tá vazio? Tá vazio, não pode. Ai, meu Deus. Essa é a minha mulher. Saúde, tremerandos. Aquele abraço e até a próxima semana. Uh! E aí, meu Deus.